Olá, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para fazer um tutorial bem rápido, aprendendo em pequenos passos a mexer no aplicativo Canva. Eu já estou logada, tá, no aplicativo com o meu e-mail. Quando você entra no Canva logado, ele já dá os templates prontos para você editar. Mas como eu gosto de começar do zero, eu vou clicar no mais, depois eu venho aqui e procuro onde eu quero, tipo post do Instagram. Ele vai abrir aqui, ó, automático, os templates prontos. Sempre quando tu abre a página em branco, ele vai sempre te dar a opção de pegar o template pronto, para te otimizar. Mas então vamos lá. Eu vou em cor, tá. Aqui tem as paletas de cores que no outro vídeo eu vou explicar melhor para vocês o que é essas paletas de cores, tá bom? Eu seleciono a cor que eu quero, tá. E depois você vem aqui no mais, tá. E elementos. Aqui você vai encontrar a diversidade de elementos, tá. Aqui nesses botões são tipo atalhos, tá, para você encontrar o que você quer mais rápido, tá. Aqui são os que eu mais uso. Embaixo tem linhas e formas, figuras, adesivos, né. Fotos, vídeos, áudio, gráficos, tabelas. E eu vou procurar aqui, ó. Eu quero esse círculo aqui, ó. Aqui são quadros, tá. Eles tu consegue colocar a sua imagem. Uma foto, por exemplo. Tá. Eu vou fazer um exemplo de, vamos supor, foto de perfil. Do Face, do Insta, enfim. Ah, eu quero posicionar. Bom, aqui embaixo tem outras ferramentas, tá. Aqui, ó. Ajustar posição, tá. Aqui você vai colocar para baixo, para cima, para o lado, para o outro. Até você encontrar, deixar ele bem centralizado no meio da imagem. Como eu já tenho um pouco de habilidade, né. Então, eu vou fazer sem. Para você ver. Como pode ver, ele fez uma cruz, né. Bem certinho no meio da imagem. Tá. E agora, como é que eu boto a imagem? Aqui, ó. Em substituir. Vai abrir a sua galeria. E você vai escolher. Ou galeria, uploads, fotos. Que é as fotos que tem no Canva gratuito. E vídeos. Eu vou em upload. Porque eu tenho imagem de perfil já aqui pronta. Só para mim colocar ali. E você não vai precisar nem posicionar. Porque ela fica automático alinhada, tá. Para colocar uma moldura. Vai em elementos, tá. Barra de pesquisa. Aqui já tem os botões. Mas se você quiser, tipo, o círculo. Volta a pesquisar. Eu vou colocar esse aqui mesmo. O que você deve cuidar é assim, ó. Quando você usa aquele quadro, né. Para colocar foto. Você tem que colocar com calma. Para não ficar o frame dentro da imagem. Do quadro. A foto do perfil está pronta. Agora a gente vai começar a criar uma logo. Vai em mais. E depois em texto. Eu vou colocar aqui o meu nome, tá. Letícia Costa. Vou posicionar. Para trocar a fonte. E o tamanho. É aqui. Você vai escolher a fonte que mais te agrada, tá. Aqui no início. Já tem alguns aqui. Parágrafo arredondado, negrito, vintage, retrô. Eu gosto muito da caligrafia. E eu também utilizo a cursiva. Utilizo também corporativo, letreiro. Note que aqui nessa barra de baixo das ferramentas. Tu consegue colocar formato. Cor. Né. Efeito. Que nem agora. Eu estou colocando efeito neon. Agora eu adiciono mais uma caixa de texto. E eu vou colocar o que que é, né. Essa Letícia Costa. Vou colocar, por exemplo, designer de mídias. Vamos escolher. Deixa eu ver. O Bebas. Eu estou escrevendo aqui na barra de pesquisa. Porque eu já conheço um pouco das fontes, tá bom. Então, eu indico se você quiser anotar os tipos de fontes que você mais gostar. É ideal. Porque daí depois você já decora. Já vou dizer pra você não esquecer de seguir o meu Instagram. Letícia Costa Underline MKTG, tá. Pra você não perder mais nenhuma dica que eu vou colocando no meu Insta, ok. Leti, que dica que você vai dar? Dicas do Canva. Dicas de como manter o seu feed organizado. E algumas dicas também de quem me perguntar, de algum seguidor que tiver alguma dúvida. Eu vou sanando também e que sirva de dicas pra vocês. Lembrando, se tiver alguma dúvida. Se ficou alguma coisa que você não entendeu. Que eu fiz o vídeo muito rápido. Gente, me chama no direct. Ou comenta no vídeo, tá. Que sempre que eu puder eu vou colocar as dicas aqui pra poder ajudar todo mundo, tá bom. Espero que vocês não reparem, tá. Porque aqui ó, tá vendo que tá aparecendo aqui ó, remover marca d'água. É que o login que eu fiz, eu não tenho o Pro, tá. Eu tenho o Pro na minha outra conta do Google. Então eu tô usando essa daqui só pra explicar pra vocês mesmo, tá bom. Basicamente aqui a logo já está pronta. Vou dar um bônus pra vocês como se fosse uma publicação. Eu resolvi dar uma acelerada no vídeo só pra ficar mais rápido. Eu vou fazer como se fosse uma publicação com a sua logo. Pra vocês verem que com criatividade, você consegue fazer postagens lindas. E no modo gratuito do Canva. Agora, pra salvar, você vai aqui em cima, na setinha. Note que vai dar as opções, tá. Aqui na parte de cima, vai ter convidar, poste, vai direto pro Instagram, tá. Link, TikTok e tal. Outras opções você quer baixar, né. Então, vamos baixar. Aqui, você pode selecionar as páginas. Se você quer selecionar todas. Ou se você quer selecionar individual. Como eu disse pra vocês, né. Eu usei ele, itens do modo Pro, né. Então, eu vou só salvar com a marca d'água mesmo. Mas vai aparecer a opção pra você de salvar seu projeto. Então, não se preocupe, tá. Eu espero ter ajudado. E até mais.